Opa, tem ninguém aí pra atender, não? Tem não. Ah? Não. Ó o cliente. Demora! Demora essa? Acho que é merda. Opa, não vai lá! Você tá louco, cara? Ih, foi, desculpa aí. Olha o que você fez aí, caralho. Porra. Calma. Que merda. Não, tô esperando o cara atender, tô com fome. É, e aqui, como é que você fez a situação aqui, meu? Ué, desculpa aí, tô com fome. Desculpa o caralho, porra. Ué, perdão, mano. Ó o cliente. Já vai, já! Eu vou! Cara forzada. Aí, aí. Ô! Tá vendo, porra? Olha, você tá querendo o quê, meu? Calma aí, chefe. Só tô? Eu tô com o quê? Você tá levando uma comigo, porra? Não, não tô levando. Tô só vendo se o cara atende eu aqui. Caralho, porra. Ô, desculpa aí, mano. Cuidado aí, é pra não... Ah, vou embora. Bom dia. Não é. Não tem ninguém, não? Cliente! Vai, vai! Ó o cliente! Oi, meu! Tá maluco? Não, mano. Como é mesmo, tio? Eu sei, meu. Tá assustou, meu. Ah, tô com fome. Não, também tô, mas espera um pouco. Ah, mas esperar um pouco, mano. Já tá aqui. Não é você que acordou quatro horas da manhã? Não, tô meio que acordou cedo, meu irmão. Nada a ver. Ah, vou em outra lanchonete. Ô! Ô, meu! Tá maluco? O que foi, mano? Tô de novo, meu. Tá louco? Ah, calma, velho. Só tô esperando o cara. Eu quero comer alguma coisa, mano. Pega aí. Não, vai ficar estressadinho, mano? Pô, acordei daquele jeito hoje, mano. Tô bom, não, mano. Não, pô! Ah, vou em procurar outra... Acho que ele mandou até um áudio aqui. Ele falou o endereço, alguma coisacinha pra você? Deixa eu ver aqui. Gente, a gente passa a jogar sim. Fala, Toninho, beleza? Cara, não pôr nessa praia me enverrando hoje. Eu tava louco. Eu tava aí ontem. Eu com um cara do nada. Do nada. Com um coco na mão. E tacou na cabeça, cara. E dá pra um quê? Fez esse monstro, gente. O louco do coco. Tem um louco de coco aqui nessa praia? O louco do coco? É. É demais que eu tô pra essa. Aqui? Não, não. É. Falou que tem um cara que tá tacando coco na cabeça das pessoas. Louco do coco. Meu Deus do céu. É a palavra que é isso que nem... Caralho, 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 caralho. O que é isso, cara? Essa palavra aqui é recreio. Aí é o seguinte, porque tipo... A praia geralmente... Beleza. Um amigo meu, ele mandou até um áudio. Eu tô esperando ele aqui, né? Ele pode mandar até um áudio. E vai onde ele tá. Beleza. Cara, não tô nessa parte. Ele tá me encerrando hoje. Vamos lá. Olha o carro. Cara, por nada. Por nada. Com o cubo na mão. Mais inquérito. Já não... Tá tão coisa. Ai, caralho! 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 Adivinha quem é? Pera aí, adivinha quem é? Qual foi, compadre? Pera aí, olha a minha voz, escuta. Não sei quem é, irmão. Como é que tu vai botar a mão na minha cara? Pô, perdão. Pensei que era um brother meu. Desculpa mesmo, caga-tronco. Pensei que era... Você vai botar a mão na cara dos outros ciclos? Calma, hemorroído. Eu só pensei que era um amigo meu. Não, jeito carinhoso. Desculpa. Carinhoso do caralho, irmão. Valeu, pensei que era o caga-tronco. Valeu. Desculpa aí. Pra lá ou pra cá? Irmão, boa tarde. Boa tarde. Ai, caralho. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Pode falar. É... Tá perdido? É que... Não, cada um, cada um. O bloco D é pra onde, irmão? Pra lá. Só tu pega a primeira esquerda ali. Mano, desculpa se intrometer, mas... Seu rosto tá todo sujo, cara. Não sei se é fantasia, sei lá. Mas o bloco D é pra lá? O bloco D é pra lá? Pra lá, irmão. Um viado que chegou aqui, botou a mão na minha cara, parceiro. Ah, mas ficou bonitinho, pô. Pra lá? Não. Pra lá, pode ir lá, irmão. Aqui, ó. Valeu. Valeu, avatar. Obrigado, mano. Tá um caralho. Pô, não é assim, não. Moça não tem culpa de nada aí de tá ouvindo, né? As coisas que a gente tá falando. Mas, mano, o cara gosta de você pra caramba. O cara te dá mó atenção. Eu vou pedir um bagulho pro cara, cara. Cara, não é assim, mano. É zero, só foco? Aí, ó. Você não quer dar atenção nem pra mim, mano. Você tá atendendo ao cliente. Eu tô trabalhando, velho. Vai se lascar também, desculpa, mano. Eu não é seu, pô. Eu te entendo que você tá estressado, mas... Vou pegar um copo pra você, tá? Mas... Ah, tô estressado. Tem que segurar o bagulho. Você tem família, você tem... Segurar o bagulho, mano. O cara tá enchendo o bolso de dinheiro, mano. Eu não tô vendo nada de grana, mano. Continua com o dinheiro, mano. Não é assim, cara. Quantos anos você tem aqui, mano? Eu tenho três anos aqui, pô. É, três anos. Você é babão, mano. O bagulho aqui abre seis horas da manhã, duas horas, tá aqui na porta. Ah, mas eu tenho um copo. O Fernando me trata muito bem aqui. Não, pra mim, mano. Eu acho que tem... Aqui. Exatamente. Fixo, mano. Mano, eu vou sair fora disso aqui, mano. Por quê? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa, ele não tem nada a ver, não. Tô aguentando, não, cara. Não, não, Toninho. Segura aí. Sai de casa quatro horas da manhã, o maluco não paga uma hora extra, pai. Ah, meu Deus, mano. Vai melhorar a situação, ele falou. Não, não, pega um café lá. Acabou de casar. Vou pegar um café lá, velho. Café pro maluco. Fica tranquilo, mano. Depois vamos tomar uma cerveja depois do trabalho. Cerveja vai me aliviar em alguma coisa. Fala, o que você quer também? Opa, obrigado. O que você quer? Obrigado, velho. Dá isso aqui já, mano. O que você é essa, pô? Tô tomando meu café aqui, ó. Pô, pô. É, baba ouro. Você aponta o dedo pra mim, baba ouro. Se você tomar café, você vai ficar discutindo a minha. Desculpa. Pode ficar à vontade. Eu vou tomar o dinheiro do pessoal. E aí eu que sou mais educado. Ah, perdão. Tá. Estranho, café é teu. Ó, ignorância, mano. E pra mim é o seguinte, viu, velho. Pra mim acho que já deu, já tá. Deixa eu ir embora daqui, você quer saber. Você só atrasa o nosso lado. Tinha que atrasar tudo. Desculpa aí, só pra tomar o café. Vamos conversar aqui. Deixa eu falar pra você. Pra mim... Pô, você tá me tirando, mano. Pra mim... Pô, maluco. Certo? Tá doido? Você tá ondo, você? Não, velho. Pé, você é babaú. Teu salário tá atrasado? Desculpa, fica bom, cara. Vamos conversar aqui. Tá, o que você quer? Pá, não tem... Seu salário... É brincadeira. Desculpa aí, viu, irmão. Para de fazer isso, tá chato. Tá ficando chato, mano. Teu salário tá atrasado, três meses? Fernando já deu uma cada com você, precisa tratar os clientes assim? Você é puxar saco do Fernando, pai. É, você é, rapaz. Você é puxar saco do Fernando, Diogo. Tá ligado? Pra mim deu, mano. Pra mim deu, mano. E por que tu bateu na mesa? E eu, você quer que eu bata em você? Eu bati na mesa. Você ia bater em mim? Não, não ia bater, entendeu? Tu ia bater em mim? Não, nunca. Você ia bater em mim? Não, querido, não. Jamais. Não, eu bati no cliente agora. Não, eu falei assim pra ele. Ele vai bater em você, ele é grissilhante. Não, não, Vidoca, não ia fazer isso. Você acabou de falar agora, cara. Não, coração, tô falando que por isso que eu bati na mesa, né? Coração por quê? Não, assim, eu devia ter chegado mais na educação, eu acho, né, querido? Não, agora você vai falar então. Tá falando como é que você é foco, não é foco, não é foco, não é foco, não é foco? Tá bom, eu acho que eu vivia na época e deixei assim. Coração, é só pra gente falar. Coração, tá ficando louco? Não, não é, sabe o que é... Tá bom, sabe o que é? Tá bom, desculpa. E aí, filho? Firmeza, pai? Certo, ó, calmou, certo? Calmou, pai vai dar uma letra aí. Como é que tá aí? Firmeza, mano? Aqui que é a tal do barbearia do periquito, periquito, né? Ah, do passarinho. Opa, tamo aqui, vamos ver se o menino... Você tá bem, queridoca? Tô bem, tô bem, mano. Nós vamos entrar ao vivo já, já? Você não quer dar uma amarra? Tem vergonha de cama? Tá tranquilo? Certo? Deixa eu te dar um toque aí, ô lapiseiro. O barato é o seguinte. Calma, lapiseiro é o jeito carinhoso que o pai trata as pessoas, tá ligado? Carinhoso, velho, eu nem te conheço. Parece que um sobrinho meu, acho que veio aqui, cortou. Acho que foi até que esse tal de passarinho... Quem que é esse passarinho? É você, mano? Eu, senhor. Então, o barato é o seguinte, pardal. O moleque veio aí e ficou caminho de rato no cabelo dele. Como é que faz? Aqui não, pô. É que assim, vamos falar de esporte... Não, não. Fala de coisa boa. Não, não tenta me ajudar. Não, não gosta. Gata, eu sei, coração. Não me conheço. Tá conhecendo agora, Diogo. Tá ligado? Eu ouviu falar no tornado. Onde eu passo, eu derrubo tudo, Diogo. Derruba tudo? Tá ligado? Aqui derruba, certo? O barato é o seguinte, senhor. Quando eu falar calmou, calmou, certo? Calmou? Vai aqui, é o seguinte. Eu já tenho experiência, já, pô. Você tem experiência? Como não, Diogo? Você tem experiência de quê que você tem? Corta cabelo faz tempo, já, né? Você corta cabelo. Ah, o vivasso daqui uns dois minutinhos. Então dá tempo de eu bater um papinho com você. Aí, o que eu quero falar com você assim, hein? Você gosta de futebol? Gosto, cara. Show de bola. Querido, deixa eu te falar. Calmou. Eu represento essa marca. Representa, velho. Mas qual que é a vida? Você chega aí toda milhão. E aí, o que foi, filho? Tenta aqui, o que? O que é? Eu tô trocando ideia com o maluco aí, mano. Todo pra frente, esse cara aí, né? Pra frente, mano. Eu tô trocando ideia com você aí, mano. Vê? Eu sou o olheiro aqui e a galera me deu um toque aí. A partir de amanhã eu vou estar passando aqui umas 9, 10 horas. Quero vassourinha passada aí, pano de... Tá? Bonitinho? Puta, para de jogar cabelo debaixo do sofá. Só pra entregar essa matéria. Falar de coisas boas, natureza, passarinho. Mas calma, o que tu vai ver com isso? Ah, acho que não rola, né? Não, eu sei. Deixa eu te falar, Gonorreio. Assim, ó. Gonorreio é fecha, mano. Não, não, é um jeito carinhoso. Carinhoso. Entendeu? Calma, precheco. E fica, mano. É que eu, assim, queridos, eu represento a Calmo, que é uma marca. Entendendo? Olha o tecido disso daqui, que gostoso. Olha o tecido caralho, velho. Não, é que... O que aconteceu aqui na praça, tô aqui com boca aberta, moleque, firmeza. Boca aberta, tio. Hã? Você é louco, boca aberta? Mas eu não tava, não, pô. Não sou boca aberta, não, irmão. Não, beleza. E o boca fechada tá aqui. Filho de uma égua! Filho de uma égua.